Um homem de 41 anos, ele foi preso na tarde de quarta-feira, suspeito de comprar cédulas falsas pelos Correios. Isso aconteceu na cidade de Muriaé. Ramon Chaia, conta essa história pra gente. Ô, Boia, segundo informações da Polícia Militar, a Polícia Federal já estava monitorando esse suspeito e avisou os agentes de Muriaé que ele buscaria essa encomenda na agência. Ele foi abordado pelos policiais assim que saiu dos Correios com esse envelope em mãos. Ele foi parado pelos policiais, questionado, aí ele não aguentou, abriu o envelope e confessou o crime. Boia, dentro desse envelope foram encontradas cinco notas de 100 e dez notas de 50, todas falsas, totalizando a quantia de mil reais. O suspeito informou aos policiais que pagou 300 reais por essa encomenda e alegou que não conhece a pessoa que enviou pra ele essas notas falsas. Ele foi preso em flagrante, levado pra delegacia, mas foi liberado em seguida. Agora a Polícia Civil quer saber quem é o dono dessas notas, né? Quem teria enviado essas notas pra esse suspeito e vai instaurar um inquérito pra investigar toda essa situação, Boia. Olha só, é importante descobrir quem tá falsificando e comercializando essas cédulas. Você viu ali pelas imagens, mil reais ele teria comprado, teria pagado 300 reais, com a expectativa de lucrar 700, né? Paguei 300 pra usar mil em nota falsa, se fosse essa a intenção dele, né? Usar pra comprar coisas ali na cidade, mas ficou, na verdade, com prejuízo de 300, né, Ramon? O dinheiro que ele pagou não vai voltar, já que ele não sabe ou pelo menos não quis falar de quem ele comprou, né?